Salve, perdedores de palhetas! Nesse vídeo eu vou resolver uma das maiores questões da humanidade. Vou responder uma das perguntas mais feitas por vocês, perdedores de palhetas, nos comentários aqui do canal, que é É possível lavar o lava? Então, até o final do vídeo eu mostro pra você e vai deixando o like aqui, se inscreve no canal e habilita a notificação Pra você receber notificação, porque tem muito vídeo saindo aqui. Bem, já faz 3 meses que eu estou com o Lava M3. Quem acompanha o canal sabe que eu já fiz review lá do Lava M2, fiz o Lava M3, só que eu aprendi um monte de coisa no violão. Aprendi a mexer mais aqui nas funcionalidades, inclusive vou mostrar um aplicativo de celular que é exclusivo só pra quem tem o Lava M3. E é muito legal, porque tem pessoas do mundo inteiro que tem o Lava e que estão dentro do aplicativo. Então não tem pessoas no aplicativo que não tem o Lava, todo mundo tem o Lava. É uma comunidade mesmo, assim. E é muito legal ver muitos gringos, assim, elogiando os vídeos e tudo mais. Essa tela que está aparecendo aí pra você, é a gravação da tela que ele mesmo faz. Então isso é muito interessante. Quando eu movo aqui pra baixo e clico nesse rackzinho aqui, ele grava a tela. Eu posso, igual um smartphone, diminuir a luminosidade da tela e aumentar o volume geral, né? Só abaixar aqui, ó, fica só o microfone que tem aqui pra mim. Se eu aumentar, eu vou soltar o captador B. Tem uma coisa muito legal. O violão está conectado no Wi-Fi aqui do estúdio. E toda vez que eu gravo alguma coisa, ou quando eu gravo esse próprio vídeo da tela, ou gravo um áudio tocando, qualquer coisa, ele automaticamente já sobe pra nuvem. E eu consigo pegar os arquivos no meu celular. Aí você tem a opção de salvar ou não salvar. Eu vou salvar aqui, ó. Uma coisa muito legal desse violão é o aplicativo Lava Plus, que é exclusivo pra quem tem o violão. Então aqui dentro do aplicativo, você consegue resgatar, já pegar aqui no celular, o áudio que você acabou de gravar. Aqui nessas configurações eu descobri uma coisa bem legal. Eu posso equalizar o Lava do jeito que eu quero, aumentar os graves, aumentar os agudos. Eu posso ir por frequência aqui, por faixa de frequência. E eu posso aqui, ó, alternar entre o captador do microfone, porque tem um microfone nele aqui, e o captador do rastilho, né? Normalmente eu deixo aqui no meio, que aí dá esse som híbrido que é bem legal, né? Pra não ficar só aquele médio, né? Do rastilho. Eu descobri que é possível tirar print também da tela, apertando uma vez, e depois apertando e ficando. Assim, ó. Ele tira o print da tela, e aí você pode ir no seu celular e pegar o print imediatamente. Quer ver? Eu vou fazer isso agora, só pra você ver. Vou abrir aqui o aplicativo do Lava. E, ó, olha que legal. Isso aqui é uma comunidade. Então, aqui, ó, tem o Adrian, tá vendo? Uma pessoa que postou uma gravação que ele fez. Isso que você tá ouvindo é alguém que tá tocando. Um Lava. Então, tem vários aqui, ó. Eu postei vídeos aqui também, ó. E olha a reação da galera, ó. Vou clicar em um vídeo aqui, pra vocês verem os comentários. As pessoas comentam bastante, ó. Ó, as pessoas comentam, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu postei vários vídeos, ó. Teve até uma pessoa, o Arthur, que ele comentou aqui, ó. Aprendi com o Herbert, lá dentro do aplicativo da Lava. Ó, ele também comentou aqui, ó. Herbert, comprei o Lava por causa de você. Pode ver meu TikTok? Ele colocou aqui, marinho__artur. Eu te sigo lá, acompanho o seu canal há muito tempo. Quando lançou o Lava M2, eu também comprei. Ele comprou o Lava M2 quando eu lancei o vídeo do 2. E comprou o Lava M3 também, quando eu fiz o vídeo do 3. Mas não se compara ao 3, né? Muito sucesso. Realmente, esse violão aqui, o Lava M3, é sim, é outro nível. Tá? Muito à frente do Lava M2. Embora o Lava M2 seja muito legal, com certeza. Deixa eu mostrar mais funcionalidades aqui. Ah, eu ia pegar a foto que eu fiz aqui, ó. Posso vir aqui em Pictures. Ó, e aqui tá todos os prints. Ah, o print que eu tirei agora aqui, ó. Tava até 36 de bateria aqui, então é esse print mesmo, ó. 16 de maio, tá aqui no topo, né? Então, vem tudo pra cá. Se eu quiser pegar a última gravação que eu fiz, ó. Tem uma gravação aqui que eu fiz agora, pra testar. E ó, tá aqui, ó. Então, imediatamente, já cai aqui no seu celular, você já consegue acessar. E o grande lance desse aplicativo, é que tem muitas coisas exclusivas aqui no app. Então, você vai conseguir novos efeitos. Você vai conseguir interagir com a galera que tem o Lava, que é essa parte mais legal. E aí, é uma rede social. Você pode postar vídeos, né? E a galera do mundo inteiro vai ver. Uma coisa muito legal que tem aqui, é a contagem de dias que eu uso o instrumento. Então, por exemplo, ó. Aqui tá mostrando que eu toquei 418 minutos, o equivalente a 13 dias, ou 4 semanas. Tem alguns efeitos do Lava que eles só funcionam se você plugar via P10 em alguma caixa de som como esse aqui, ó. Ele tem também uns simuladores de amplificador. Pô, eu não tinha visto isso, ó. Tem uma coisa interessante. Aqui no canto superior direito, tem Live. Eu vou clicar, ó. Pra que serve essa função Live? É pra você montar os seus presets de efeitos. Pra quando você tá realmente tocando numa apresentação, por exemplo. Porque aí, seus efeitos favoritos ficam organizados. Porque aí você consegue clicar aqui e tocar, né? No início, eu ficava muito confuso em como entrar e como sair dos menus. Porque tem um jeito de fazer isso. Por exemplo, eu tô nesse menu de efeitos. Se eu quiser sair, eu arrasto pra cima, sacou? Se eu entrar aqui e arrastar pro lado, ó. Não vai acontecer nada. Pro outro, vai mudar de template e tal. Pra baixo, é o menu lá que eu tinha te mostrado. Do Wi-Fi, do REC e tudo mais. Quando eu faço na diagonal, assim, ó. Mostra aqui tudo que tem aberto, né? E aí, eu posso entrar nesse menu aqui e trocar de aba. Como se fosse igualzinho o celular, ó. Vou até fechar as outras que tá aberto pra não ficar pesado. E aí, pra cima, você sai. Você volta pro menu principal. Aí, tem as práticas aqui, que talvez você já tenha visto, né? Então, isso aqui é muito legal, né? Por exemplo, troca de acordes. Posso selecionar aqui, três acordes que eu quero treinar a troca, né? E aí, eu coloco aqui o start. Buguei a máquina. Eu tinha visto um comentário aqui falando assim, ah... Ninguém vai usar essa funcionalidade. Quem compra o violão desse não vai treinar. Pelo contrário. Quem falou que quem compra esse violão é só a gente que já toca há muito tempo. Não. Tem gente que tem um poder aquisitivo maior e que quer já começar com um violão, uau, né? De design bonito e tudo mais. Então, compra sim e treina com isso aqui. Lá na comunidade Lava, eu vejo várias pessoas que estão iniciando no violão. Não tem nada a ver. É porque a gente associa, assim, o poder aquisitivo da pessoa com a habilidade dela. Mas uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Uma coisa que a Lava tá mandando bem é que ela tá liberando algumas tracks novas aqui nos grooves, ó. Então, eu consigo separar por gênero mesmo, ó. Ó, se eu clicar aqui em pop, aí aparece essa lista aqui. Se eu clicar em rock, ó. Deixa eu tirar aqui esse beat, né? Aí aparece, ó. Os sons. Nesse caso aqui, eu nunca toquei essa track aqui, yellow. Então, ela vai baixar da internet. Por isso que é bom tá logado no Wi-Fi. E, gente, tem muito som. Esse som da lixa aqui, Zé, é muito bonito. Isso aqui, pra eu que gravo, já é, tipo assim, um ano de reels que eu posso fazer só com essas tracksinhas gravando os loops, né? Tem um lo-fizinho que eu usei, né? É claro que eu vou gravar muito mais vídeo com o Lava. A percepção que eu tive dele foi que, realmente, é uma versão melhorada do Lava Mi 2. Ele tem, realmente, um pouco mais de grave no violão, quando eu toco ele sem plugar, né? Eu sinto o grave dele, é muito mais potente. Essa versão branca, aí falando assim, pode lavar o Lava? Essa versão branca, embora com a luz aqui não dê pra perceber, ela suja muito mais. Então, tem que tomar muito mais cuidado. Tá sempre com um paninho, tá passando um paninho e tudo mais, porque ela pega as marquinhas de dedo. O que é comum, né? Porque a cor é branca, né? É muito fácil de pegar a sujeira. E é muito fácil você sujar a sua mão. Por enquanto, eu tô só passando um paninho seco no violão, né? Mas é claro, e óbvio, que não, né? Não se mole esse violão, pelo amor de Deus. Bem, sobre a bateria do Lava, que gerou muita polêmica. Eu peguei e fiz o teste de tocar com ele com 100% de bateria até ele esgotar. E eu fiquei quase 3 horas tocando com ele até ele esgotar totalmente a bateria, usando os loops, gravador e tudo mais. Eu não tava usando a captura de tela. Provavelmente, se eu usar essa captura de tela aqui, vai gastar muito mais rápido a bateria. Só que tem uma coisa boa nele. Inclusive, quando eu gravei, eu precisava, a hora que ele tava acabando, eu precisava continuar com ele ligado, porque eu tava gravando o vídeo de Omegle. Sabe o vídeo de Omegle que eu soltei com ele? E aí, o que dá pra você fazer? Dá pra você plugar aqui o carregador e usar com ele plugado na tomada. E aí, bateria infinita. Você pode usar infinitamente. A lava, ela tá consertando ainda algumas coisas, alguns bugzinhos e tudo mais. Então, já teve, pra você que comprou lava, se tem alguém que comprou lava, teve esses dias uma atualização. Não sei se você sabe, mas eu estou fazendo uma rifa do Lava Me Too. Deixa eu pegar o Lava Me Too aqui pra você ver. Esse aqui é o Lava Me Too. Você pode ver que ele é mais pequenininho e tudo mais. Ele não tem o smartphone aqui em cima, mas tem efeito de reverb, de chorus e delay, que é muito legal também. E pra você participar da rifa desse violão, é muito simples. Tem um link aqui na descrição, é um post do meu Instagram. Lá nesse post eu explico tudo. O valor de cada número da rifa é de 10 reais só. Então, quem sabe por 10 reais você pode levar esse violão. Então, aproveita. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que não tenha ficado chateado com o clickbait. Obviamente, eu não vou molhar um violão que vale 17 mil reais. Então, o que você vai fazer agora é o seguinte. É deixar o like, se inscrever no canal e correr pra fazer parte da rifa do Lava. Porque já já eu vou ter que encerrar lá, porque a quantidade de números vai acabar. É só você entrar no link da descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.